Onde a mensagem da cruz será pregada Então, a cruz, ela só tem efeito quando você aceita que ela tem o poder para mudar a história Que ela tem o poder para modificar a vida Toda morrendo A cruz do peixe, a cruz direta que ela tem o poder para mudar a história A cruz do peixe, a cruz do peixe, a cruz do peixe O aparelho vai perguntar no futuro Na mente, já no sentido que a mente ficou com um sentimento de peró E muitas das vezes querendo desistir até na vida o espírito santo está aqui o espírito santo está aqui mas nós só temos hoje Jesus pela cruz do Calvário pelo santo e verdadeiro na cruz ele está escrevendo o nome dela o livro da Bíblia 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 em nome de Jesus Senhor, a Elan tomou essa atitude agora Senhor, o Senhor vem a fazer orar através do teu santo e espírito na basura e picando a audácia Senhor, se tem algum mal, Senhor alguma cena que está rodando aí aqui, Senhor, lá nós queremos saber em nome de Jesus Cristo repita o Deus Jesus e declara a nova serão em nome pelo Espírito e pelo da cruz seja abençoado em nome de Jesus Cristo hoje em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus dá um abraço dá um abraço você pode dar uma salva de palmas eu quero derramar nesta noite levante a tua mão em nome de Jesus feche os teus olhos eu quero declarar profetizar em nome de Jesus Cristo a mudança através de Jesus Cristo através da cruz do malvado em todas as salas da tua vida se você acredita dá um glória a Deus as salas da terra às salas da terra A CIDADE NO BRASIL